Voltamos aqui na série do Dilophosaurus no terceiro episódio, estou 0907, lá em cima eu tô vendo dois filhotes de Tiranossauro Rex caçando um Ava Ceratops, vamos chegar lá e dar uma conversinha com eles, eu vou expulsá-los do Ava, porque ele vai ser meu, a carcaça, vamos lá, só chegar correndo aqui, ali ó, tô caçando, ó o susto, ó o susto, ó o susto, e aí? Já ameacei eles aqui, sai pra lá, deixou a vinha pra mim, eu poderia caçar eles né, mas, pô, são pequenininhos, eu já tô grande agora, não vale a pena, aí ó a vinha, ó, toma, mordida, 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 e já era, vai cair, sagramento? Foi de sagramento mesmo, vamos se alimentar aqui agora, perfeito, ó o sol nascendo aqui, e a gente ainda não conseguiu crescer infelizmente enquanto estava de noite, mas pelo menos crescemos, né, um pouquinho, o máximo possível ali, 0,91, caraca, quase adultão, velho, quase, quase, aí vai dar pra combater qualquer coisa, nada vai parar a gente, a menos que seja uma família gigante de Apex, também, um Tiranossauro Rex que joga bem, que saiba sobreviver, Giganotossauro, espinossauro, entre outros bichos gigantes, tudo isso? Brincadeira, brincadeira, tá, beleza, estamos aqui 100% agora, ó, aqui, eu acho aqueles pequenos Tiranossauro Rex aqui, ó, eles estavam com muita fome, coitados, estão caçando ali, eu atrapalhei, melhor atrapalhar do que caçar eles, né, tem que ver por esse lado, caraca, tá cheio de pegada aqui, olha só a quantidade, beleza, vamos voltar pra Cacacita, ficar um pouquinho ali do lado, até ela virar ossada e ir embora. São 9 horas e 2 minutos agora, exatamente, estamos aqui 100%, 95 e 81, eu vou ter que me dirigir agora pra aquele laguinho, que eu acho que é o mais próximo que tem aqui, na realidade eu poderia voltar, mas eu acho que não vale a pena. Vamos seguir aqui, já vou dar uma corridinha, vou ter que atravessar também, vamos ficar de olho porque essa parte da praia geralmente tem bastante predador, só tô de passagem aqui, dando uma corridinha, lá do outro lado tem a Doca, que geralmente também é o território dos Uta Raptores, mas por enquanto tá suave, a gente só encontrou ali os filhotes de Tiranossauro Rex tentando sobreviver, caçando o Ava, eu deixei uma carcacinha lá pra eles, né, no caso que sobrou do Ava Ceratops, então eles podem se alimentar se eles voltarem, e a gente vai seguindo reto aqui, tranquilo, agora em direção a travessia, para poder chegar no Lago Gêmeos, ali do outro lado, acredito que até chegar lá eu já esteja quase adulto completo, pelo menos um 95, 96, a gente tá, deixa eu ver, ó, 92, 923 na verdade, então né, a gente vai tá grandinho eu acho, peraí que tá vindo alguma coisa ali ó, ah, eu acho que é o Uta Raptor, hum, interessante, é um Uta, ah, é Cardotauro na real, é um Cardotauro filhote, ali ele ó, eu tô escutando e tirando o Tiranossauro Rex pro outro lado, não, Alossauro desculpa, Alossauro, e ó o carninho vindo ali, tá vindo pra cá o pequeno, cara que eu vou assustar ele, se liga, ó, ó, toma, ah, é brincadeira Sério? Para, velho, para pequenininho, na moral, aqui ó, calma, o cara, que isso, olha isso, cara, que isso, eu deixei o cara vir, ah, não, toma, errei ainda por cima, pelo visto eu acho que esse carninho não quer sobreviver, o cara tá perseguindo, nossa, ai, que medo, socorro, alguém me salve Eu vou te arrebentar, tente por dentro Vou dar a mordida, ó, ó a mordida Caraca, não pega nele, o cara é imortal Tá, pronto, eliminei, ele queria tanto, e agora vamos sair correndo a toda velocidade e atravessar pro outro lado E, bora, acelerar, foi, nadando, muito rápido, só que não, já tamo lento, nem chegamos na metade Tá, mas eu vou indo aqui, eu tenho que ficar atento agora a esse alossauro, que tá do outro lado gritando Se bem que ele parou agora, ele pode ter sido capturado Mamma mia Agora sim, estamos recuperados aqui, 9553 Ah, por enquanto eu não encontrei mais nada Também o alossauro, nem sinal dele Simplesmente ele parou de gritar Então acredito que realmente ele deve ter sido devorado, coitado Tava só tentando sobreviver Mas isso que dá, fica gritando Enfim, vamos aqui, eu já escutei outro gritinho aqui pro lado Eu tô ficando com sede já E tá praticamente ali, ó No grow que eu falei que a gente já tá Um 97, 96, mais ou menos Tá 953, mas até eu chegar ali no lago vai tá 96, eu acho Mas enfim, vamos ir correndo Já são agora 1h37 E vamos indo Agora a gente tem que ficar mais atento Porque a gente tá chegando num território perigoso Até que a gente deu sorte, dedando a de cara com muitos perigos Além daquele filhotinho lá sinistro Que eu tive sorte também de conseguir sobreviver Enfim, vamos indo Beleza, só olhando pro lado aqui agora Tá tranquilo Pior que tá bem tranquilo mesmo Bem suave Por enquanto eu tô bem Peraí, opa Acabei de escutar uma coisa aqui enquanto eu tava correndo Eu não sei se é um filhote, mas Eu vou tentar utilizar o faro pra localizar Vamos ver Foi por aqui, ó Vai farinho, funcione Vamos se eu quero localizar esse bicho que eu já tô ficando com fome Ok Cadê? Ele gritou pra cá, ó Foi por aqui Ó, de novo Aqui pro lado Vamos ver Cadê você? Pra cá Ih, eu acho que é um filhotinho mesmo Eu acho que é um pachycephalossauro Será que é um pachycephalossauro? Vou ficar dando gritinho Ó, pra cá Cadê esse bicho? Eu não sei Ali, ó É um pachycephalossauro É um pachycephalossauro Ah, será que eu pego ele? Tá dançando aqui, ó Vou ameaçar Se ele fugir Ó, tá fugindo Ah, galera Muito triste Ele não é filhote, na real Ou é? Ó, se eu correr, não dê medo Tadinho dele Tá, corre aí, pequeno Vou deixar tu vivo Eu não tô com tanta fome assim Vamos lá, então, galera Tem que deixar, né? Não tem porquê E também não ia dar uma ação frenética Era só um filhote A gente já teve muitos problemas com filhotes, já Nossa Ai, que medo Enfim, agora é só seguir reto aqui Que eu dou de cara já no grande lago E a gente precisa mais tomar água Do que qualquer coisa E também descansar, né? Galerinha, eu já tô um tempo aqui no lago Vocês podem ver aqui, ó Como é que tá a minha fome aqui 29 e 50 Lá na frente tem o Tiranossauro Rex Provavelmente vocês não estão enxergando Mas eu estou Eu sei que tá bem escuro Vamos tentar caçá-lo Aproveitar que a gente agora tá 100% Hihihi Vambora Correr por aqui, ó Será que eu vou conseguir alcançá-lo? Tomara que ele não vá embora Eu sei que, tipo, tá chovendo Então usar o faro fica difícil Vambora Cadê você? Tiranossauro Rex Ah, lá tá ele, ó Ele não viu O bom é que a gente tem esse favorecimento Por causa da nossa grande visão A visão dos outros dinossauros é meio limitada Nossa, já dá pra ver de longe Aí ele acabou de... Não sei o que ele acabou de fazer Bocejou ali Porque não saiu som nenhum Vai chegar bem atrás aqui Vou tentar dar pelo menos Duas mordidas Não, eu não vou te perder outra vez Ih, olha Ele não me viu Não me viu ainda Aí, cheguei E aí, cara Tranquilo? Como é que tu tá? Eu ia dar duas mordidas Acabei de dar umas 30 Beleza Consegui morder ele bem Já tô ameaçando Ó, ele ficou nervoso Ih, tá vindo atrás Isso Corre, Rex Corre Dá uma corridinha aí, pequena Ele tá tentando vir Tá, ele parou Por enquanto eu não tomei nenhuma mordida Tô suave Eu acho que eu aguento ali Pelo menos umas 4 É que ele parece que é um sub Num sub tipo Não completamente Eita Quase que ele me pegou Ele passou perto até Eu sou mais rápido, ó Ah, como tu é pequeno Parece que ele recém cresceu Pelo visto Aí Cheguei aqui, ó Toma Mordi Perfeito Peguei na abertura Como eu falei Como eu falei A gente tem vantagem, né Por causa da noite Agora tá pedindo socorro É a nossa chance Vamos atrás Ele vai cair de sangramento Certeza Aí, ó Chegando aqui Caiu Aê Muito bom Não vou nem gritar Vou ficar quietinho É melhor Dar a volta Nossa, tô com muita fome Olha 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 o que aconteceu Tô com 26 agora Vamos comer Eu tô precisando Encher o bucho Maravilha Então, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se divertido Com esta caçada Épica Noturna Não podia ser melhor, né Claro De Lofossauro Noite Combina bastante Mas valeu a todos Muito obrigado Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Até mais Até a próxima E tchau E tchau